Por que que tu vai mesmo pra tão longe? Por que que você não volta comigo e brincaria? A gente acaba se encontrando Vou sentir saudade também Os dois tinham muito em comum Inclusive o poder de fazer promessas E havia promessas Feitas ao amanhecer como as suas Que nem mesmo a morte podia quebrar Você acha que foi suicídio? Acidente também não pode ter sido A gente é sempre lá Diego, a Nayana Eu sou o monstro E é só isso Por enquanto Desculpa Eu sou o monstro Obrigado.